A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações, um homem foi morto a facadas após tentar separar uma briga na madrugada de domingo 14 de maio no interior de Sentinela do Sul. O crime aconteceu em um salão de bailes na localidade do Potreiro Grande. A vítima de 32 anos foi identificado como André Cássio. Ele era de Tapes, mas residia em Sentinela do Sul. O autor do crime foi preso em flagrante. Após a voz de prisão, o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento de Camacuã para as devidas providências legais. A faca utilizada no crime também foi apreendida e entregue à delegacia. O motivo da briga não foi divulgado pela polícia. Música Música